Fala, filhos together! Olha a televisão funcionando aí, agora vai, né? Agora a vida dos reviews vão mudar bastante. Até tô pensando em fazer análise de quedas aqui dentro. Ele tem um filho meu que fez o curso, que mandou um que eu quero passar pra vocês, ele me autorizou essa imagem. Então a gente vai fazer essa análise de quedas também. Mas hoje eu quero falar de um item importante de proteção, que você não dá muito valor, mas é fundamental. Que chama-se Neck Brace ou Colar Cervical. Aqui no Brasil. Produto da EVS. EVS, eu vou deixar o outro review que eu já fiz, que eu comento sobre a marca até. Falei aqui da joelheira. Uma marca relacionada pelo Travis Pastrana. Esse protetor aqui cervical, ele tá entre os quatro melhores do mundo. Pra você ter uma ideia. E esse protetor aqui é o seguinte. Segura. Voltando, filho, porque a loja já está aberta, ela deve permanecer assim. É o seguinte, ó. Aqui é uma camada de PU. E vou fazer um sinônimo aqui, que seria um EVA. Então ele é bem distribuído justamente pra absorver impacto. E embaixo, ele tem esse tecido aqui confortável. Pra, lembra até o mesmo tecido dos protetores de coluna. Pra você transpirar e absorver bem e não ficar um incômodo, tá? Ele pesa 600 gramas. Ou seja, é nada. Tem inclusive duas regulagens aqui. Aqui é o padrão que vem. Mas você pode fazer mais uma se você tiver a caixa torácica um pouco menor aqui. Pra ajustar mais em você. Ele tem o fecho de velcro. E aqui você tem o clipe de fixar. Então é o seguinte. Como você pode ver, eu deixei na imagem aí. Deixa eu vestir esse aqui. Eu deixei na imagem da tela aí. Que esse impacto do cara que ele tá recebendo aí. É aquele impacto que você vai brincar com o pescoço por vários lugares. E aí o que que acontece? Você pode quebrar uma cavitura igual. Pra lembrar aquele colar cervical de hospital. Não tem nada a ver. Aqui tá super confortável, super tranquilo. E com o capacete vai travar muito. Por quê? Aqui ele absorve 50% de impacto. E limita também 50% aquele efeito elástico que você tem quando você leva a panca. Ou quando você bate as costas que dá aquela chicotada, aquele chicotear da cabeça. Aqui, quando você bate assim e a cabeça vem pra cá, ele absorve 17%. E aqui, 22%. Que é justamente aquela panca que o capacete bate aqui em cima da clavícula e quebra. Então eu vou colocar o capacete pra você ver a diferença. O capacete normal aqui, ó. É o máximo que vem. Tá vendo? Então aquela... A chance de você ferrar a cervical é nula, ó. E aí ele dissipa na peça inteira. Tá? Ó. Vamos olhar aqui, ó. Ele dissipa na peça inteira. E você não recebe um impacto gigantesco na cervical. Não fica aí... É... 2 milímetros de parapérdico. Não quebra a clavícula. Não dá uma no tórax. Então isso aqui é um item de extrema segurança. Muito importante pra você que faz um off-road. Pra você que vai fazer uma viagem aí... Chihuahua a Chihuahua. Terra do Nunca. Pra você que anda também de speed... E quer andar num track day e ficar mais seguro. Você pode usar. Enfim, ele é pra ser usado sem medo de ser feliz, tá? Ele tem um ajuste que é muito confortável. E não vai te incomodar. E tem um mais básico aqui também. Que esse aqui é pra você usar no seu dia-a-dia até se você quiser. Esse aqui também você pode usar. Mas ele é mais simples, ó. Tá vendo, ó. Então ele é inteiro de EVA. Com um tecido aqui parecendo um neoprene. Onde você tem dois encaixes aqui. Que você pode encaixar direto no protetor de coluna também. Tá? E o engate. Esse aqui é um mais simples pra você usar no seu dia-a-dia. Fácil de colocar e retirar. E esse aqui já é uma pegada mais luxo, né? Então tem até o teste ali que os caras fizeram. Dá um stop aí, filho. Deixa pra vir a segunda tela aí. Que vai mostrar de novo. Na câmera mais lenta aí, ó. O impacto aí que você recebe se você bater a sua cabeça na guia. Numa pedra, sei lá eu. No meio, não é só. E não deixando ele totalmente pra trás. Então ele... Aqui nesse vídeo. Tem... Ele coloca cinco tipos de pancada, né? E... A última pancada é aquela que dissipa em todos os lados do protetor. Então, ó. Se ele bater em uma... Uma... Acho que aqui, principalmente, seria uma guia, né? E, ó. A cabeça não vai pra lá atrás, então não dá aquela... Entendeu? Aquele... O cara... Acaba. Os efeitos daqueles que ligam lá. A lateral, ó. Tá vendo? Os efeitos do... Quem assistiu o Nico acima da lei, viu muito esse movimento de quebrar o pescoço. Então, o que é mais antigo. De 86, 87, acho. Da... 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 O Steve Segal, ó. O Steve Segal. Na frente também, tá vendo? Tem aquela pancada aqui. Então, assim. É um produto nota mil. Deixa eu dar um... Um DP use aqui, ó. E tem um anti... Anti... Anti-roteiro lateral hiperflexion também. Tá ali, ó. Tá escrito, tá ali? Ó. Que é aquela pancada que pega da lateral, vem pro centro e vai. Aí. Então, deixa assim. Deixa nessa... Me lembra um pouco o laboratório de ciências, né? Na época do colégio. Então, filhos. Esse é um produto que vai, certamente, salvar a sua vida, tá? Então, aqui, um protetor cervical. Um... Um colar cervical, tá? Que vai te proteger da EVS. E eu espero que você tenha gostado desse review. Se você tem mais receios e quer estar sempre protegido, aqui, além do... Se você aliar ele com um protetor de coluna, uma boa jaqueta e tomar cuidado pra não deixar cair nada. Porque uma peça vai cair na cima da sua cabeça e não tá com isso aqui e você morre. Então, assim. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. EVS. Esse modelo aqui é o R4, tá? Esse modelo aqui é o R3. O contato da loja tá aqui embaixo na descrição. O WhatsApp também, tanto de São Paulo e Curitiba. E é nóis. Estamos chegando e aguardando o próximo review. Porque o R3 é o R3 é o R3, tá? O R3 é o R3 é o R3.